E depois de 35 dias de suspensão, o Hospital e Maternidade de Regente Feijó voltou a atender pelo SUS. Um impasse entre a direção da Unidade de Saúde e a Prefeitura tinha interrompido os trabalhos. A administração do hospital declarou que decidiu reestabelecer o atendimento pelo SUS para facilitar as negociações com a Prefeitura de Regente Feijó. Essa medida vem depois de uma reunião entre o Ministério Público, o hospital e a administração municipal. Os atendimentos no Hospital Maternidade estavam interrompidos desde o dia 25 de fevereiro. Com o hospital fechado, os atendimentos estavam sendo feitos no Centro de Saúde, que precisou funcionar durante 24 horas todos os dias. Segundo a diretoria do hospital, a interrupção foi motivada pela falta de recursos e por não ter sido firmado um novo acordo com a Prefeitura. O diretor Yussemir Scarabelli afirmou que há possibilidade de um acordo já para a próxima semana. Rubens Nakato, para o SBT Interior.